O Amazonas tem novo governador, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, assume o governo e já anuncia mudanças no secretariado. Manaus decreta situação de emergência depois do aumento no número de indígenas venezuelanos na cidade. Homem é morto depois de se envolver em briga por um celular no Distrito Industrial 2. Dupla é presa na Zona Oeste de Manaus. Eles fingiam ser policiais e extorquiam as pessoas nas ruas. E cientistas do Amazonas encontram a maior onça pintada em uma área de floresta. Foi no município de Tefé. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O deputado estadual Davi Almeida, do PSD, é empossado como governador interino do Amazonas. Depois de determinação do TSE, o novo governador já anunciou mudanças no secretariado. A movimentação foi intensa na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas. A expectativa era pela chegada do oficial de justiça do TRE do Amazonas. Ele estava com o documento que determinava a posse do deputado estadual Davi Almeida como governador interino do Amazonas. Por volta das 10 horas, o oficial de justiça quebrou o protocolo da sessão e entregou o ofício para Davi Almeida. O Tribunal Superior Eleitoral determinou ao TRE do Amazonas que fosse mantida a cassação do ex-governador do Estado, José Melo, e do vice, Henrique Oliveira. A partir daí, durou poucos minutos a cerimônia de posse. Na presença de autoridades da justiça, Davi Almeida fez o juramento e assumiu o novo cargo. Cometo manter, defender e cumprir a Constituição e as leis da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Amazonas. Davi deixa a presidência da Casa para o deputado Abdala Fraschi, do PTN. A continuidade de todos os projetos da Casa será mantida e o cronograma que foi articulado anteriormente com o presidente Davi Almeida nós colocaremos em prática da mesma forma. A mudança de governo mexeu até com parlamentares da oposição. É um novo momento da política amazonense, é um momento delicado, complexo, e o PMDB quer colaborar para que esses dias em que o deputado Davi Almeida fique à frente do governo, eles possam servir para ajudar a população amazonense a pelo menos resolver problemas emergenciais. No primeiro pronunciamento, o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, confirmou mudanças no secretariado, mas disse que só não deve mexer no sistema de segurança pública do Amazonas. O comando da segurança pública permanece reunido com todos eles ontem o secretário de segurança, o delegado-geral, o comandante da polícia militar e seus comandantes. Portanto, eles permanecem, nós vamos dar condições, vamos trabalhar juntos para proporcionar à população do nosso estado uma segurança melhor. A primeira mudança confirmada foi na Secretaria de Comunicação. Cláudio Barbosa, que era diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, assume a pasta no lugar do jornalista Amaral Augusto. Davi Almeida disse que vai procurar também o Tribunal de Contas do Estado para questionar o bloqueio das contas do governo. O TCE impediu qualquer operação financeira depois de uma movimentação de mais de 230 milhões de reais um dia depois da cassação do mandato de José Melo. O governo só poder pagar água, luz, telefone, pessoal e previdência é uma falta de compromisso com o povo, uma decisão, eu acredito, absurda, absurda. E eu tenho a convicção que o bom Tribunal de Contas que nós temos irá reverter essa situação de um conselheiro. Davi Almeida deve ficar como governador até a realização de novas eleições no Amazonas. O TRE ainda vai definir a data da votação, mas deve ser no dia 6 de agosto ou 3 de setembro. Nós já estamos considerando que nós vamos fazer um pleito, sim. Algo em torno de 17 milhões é o mínimo que nós precisamos para executar um pleito dessa natureza e num caráter tão rápido aqui no Amazonas. E ainda tem mais os valores que são capitaneados pelo TSE, que eles pagam, valores com equipamentos para transmissão de dados, valores repassados para o Ministério da Defesa também. E o cenário político do Amazonas já esquenta. Até agora, o advogado Marcelo Ramos, os deputados estaduais Luiz Castro, da Rede, e José Ricardo, do PT, além dos vereadores Marcelo Serafim e Wilker Barreto, anunciaram pré-candidatura ao governo do Estado. Nós entendemos que a sociedade do Amazonas precisa de uma alternativa verdadeira de mudança de rumos. Uma alternativa que seja construída a partir do saneamento das contas públicas, da ética na política. A nossa intenção é quebrar uma tentativa de polarização que existe entre os antigos da nossa política. Outros nomes que circulam nos bastidores são do senador Eduardo Braga, do PMDB, e do ex-governador Amazonino Mendes. Olha, e hoje à tarde o governador interino já reuniu com o secretariado, e nós vamos ao vivo nesse momento para a sede do governo, onde está o repórter Fred Rocha. Olá Fred, muito boa noite. Como é que está a movimentação aí na sede do governo nesse momento? Muito boa noite Mariana, boa noite a todos. Movimentação por enquanto e é tranquila por aqui. Agora, o dia aqui na sede do governo, do governador interino do Estado do Amazonas, Davi Almeida, foi de reunião com os secretários. A reunião começou no meio da tarde e terminou por volta das cinco horas. Durou cerca de uma hora e aí durante a tarde foi bastante movimentada aqui na sede do governo. Por conta de toda essa situação, o governador afastado José Mello emitiu uma nota hoje pela manhã, a gente separou alguns trechos para a gente falar agora. O governador diz que deixa como legado de seu governo o compromisso com o funcionário público. Isso porque enquanto outros estados estão quebrados, sem conseguir pagar os funcionários públicos, ele conseguiu arcar com esta responsabilidade. E disse ainda que conseguiu fazer tudo isso mesmo com uma queda na arrecadação de um bilhão e meio no ano passado. Mello disse também que sabe que fez algumas medidas classificadas por ele como impopulares, como por exemplo o corte de cargos comissionados e a junção de secretarias, no caso da Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Justiça. Mello disse também que espera que o governador seja ele interino ou que vai cumprir o mandato tampão, siga a matriz econômica de desenvolvimento ambiental, que é uma matriz que foi colocada por ele no governo, que tem o objetivo de explorar os recursos naturais do Estado, sem degradar o meio ambiente, para desenvolver a cidade de Manaus e também o restante dos municípios do Estado do Amazonas. Antes de sair do governo, Mello conversou com cada secretário e disse que confia em cada um deles e pediu para que eles continuem fazendo o trabalho que já estavam fazendo. No entanto, a gente sabe que quando um governador assume, a primeira mudança que se tem é no secretariado. Inclusive, uma já foi anunciada. O secretário de Comunicação já ouve essa alteração e também são esperadas mais mudanças em pastas importantes até a próxima quinta-feira. Por fim, Mello disse o seguinte, que a decisão de tirar ele do cargo é uma perseguição política e pessoal, que não cometeu irregularidades e que vai brigar até a última instância para provar que era inocente. A gente sabe que depois da decisão do TSE de caçar os mandatos, o Ministério Público de Contas entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas para bloquear as contas do governo. É que o MPC classificou como alterações incomuns feitas pelo governo logo depois da caçação. Essas alterações aí têm planilhas que dão conta de 238 milhões de reais. O conselheiro Júlio Pinheiro, do TSE, também entendeu assim e decidiu bloquear. Hoje pela manhã na Assembleia Legislativa, o governador interino Davi Almeida pediu o desbloqueio das contas para que ele possa então cumprir o seu mandato interino. Aí o TSE informou em nota o seguinte, para que as contas sejam desbloqueadas, basta que o governador interino envie o termo de posse para o TSE, então as contas serão liberadas novamente. Eu volto com você, Mariana. Muito obrigada, Thayfred Rocha, ao vivo, atualizando as informações direto da sede do governo na Zona Oeste. Olha, Alan da Silva Lima, de 38 anos, e Denis Trindade de Oliveira, de 37, foram presos hoje na Avenida do Turismo, o bairro Tarumã, em Manaus. Nas ruas, eles se passavam por policiais e extorquiam as pessoas. Após investigações, a polícia encontrou um veículo que Alan e Denis utilizavam. No carro, havia R$ 262,00 em espécie e uma carteira, porta-cédula da polícia civil. Após serem reconhecidos pelas vítimas, a dupla foi conduzida ao vigésimo DIP. No próximo bloco, Manaus decreta situação de emergência depois do aumento no número de indígenas venezuelanos na cidade. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho